Frutos sadios, graúdos e uma colheita que promete ser farta. Apesar de comum nas prateleiras dos supermercados, o cultivo do abacaxi é tímido na nossa região. Nessa propriedade no município de Caloré, a insistência e curiosidade de dois cunhados deixa claro que por aqui é possível cultivar abacaxi de boa qualidade e o mais importante, mas totalmente orgânico. E o mais curioso é saber que isso aqui começou como um hobby por parte da família e hoje, na verdade, já está virando uma fonte de renda para vocês, né? Tá, é uma fonte de renda para nós. Já está dando uns trocados? Já está dando uns trocadinhos, é muito bom. E o bom do abacaxi é que você, na verdade, você tem inclusive como contar a quantidade, né? Você tem como se basear na quantidade de frutos. Isso. E já tem abacaxi maduro aqui ou não? Tem. Tem? Tem. Tem como provar? Tem, com certeza. Opa, vamos provar então? Vamos. Já está com a faca aí? Tá. Ó, nós vamos tirar a prova agora, gente, saber se o abacaxi realmente está doce. Qual que está maduro aqui? Porque eu não entendo. Ali, ó. Ah, esse aqui? É. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui está inclusive embaixo de um pé de manga. É, é. E já vai tirar aqui o ganado. É. É espinhoso, né? É espinhoso. Mas depois compensa. Ixi, compensa bastante ainda. E como é que é aqui? É mais para despesa? Vocês vendem também? Não, é para despesa. Vende. Isso aqui é para tudo. É. Presentei os amigos. Presentei os amigos. Com certeza. É, então, abacaxi. Por aqui praticamente ninguém cultiva, né? Não. Pouca gente cultiva. Muito pouco, muito pouco mesmo. E os que cultivam aqui é o que nós passamos muda para isso. Ah, sim. Bem pouquinho. Vocês fornecem mudas, então? Fornecem. Outra coisa, eu estou vendo aqui que os abacaxis, eles são graúdos, inclusive. Dá para a gente ver que está bonito. Bem bonito e grande. Vocês usam veneno aqui ou não? Não. Aqui não tem. Não usa veneno nenhum. Como esse dia aqui é 100% orgânico. 100% orgânico. É. E o trabalho que vocês têm com ele, o que é, na verdade? É o trabalho que tem, é plantar ele, carpi. É o trabalho que tem. Não tem mais. E passa adubo ou não? Não. Não? Não. Adubo nenhum. Aham. É. E esse ano a safra foi boa. Foi. Foi boa. Boa e boa mesmo. Pretende aumentar ou não? Ah, vamos ver, né? Vamos ver. Talvez a gente aumenta. É. E geralmente é nesse período agora que ele amadurece. É. É tudo final de ano, né? Qual que é a... Do fruto pequenininho a esse ponto aqui? Quanto tempo demora? Depois que ele sai o fruto ali? Isso. Ah, eu vou queimar uns três meses. Três meses. É, pra ele ficar no ponto. É. E aqui vocês cultivam o quê? Esse aqui é o... Pérola. Ah, é o pérola. É. Esse aqui é o pérola. É. Ele é mais doce que o Havaí, será ou não? Bem mais doce. Ah, bem mais doce, né? Bem mais doce, é. E o preço talvez deve ser um pouco melhor, né? Ah, é um pouquinho melhor. É. É. Posso provar? Pode. Com certeza. Agora vamos ver se o abacaxi de caloreta é doce. Hum. Ô, gente. Não é pro já saco do homem aqui, não. Mas, ó. Um dos abacaxi mais doce que eu já provei nos últimos dias, hein? Beleza? Abacaxi. Município de Caloré. Agricultor familiar, o pessoal plantou abacaxi por curiosidade e hoje, na verdade, já se tornou uma fonte de renda. É. Ficou como esse dia aqui nos pinguins, na beira do rio Bão. Na beira do rio Bão. É. É isso aí. Vamos lá, chupar abacaxi. Abacaxi. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto